E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Não leva a mão, cê me tirou falando que eu sou uma cadela. Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas. Cadela na quebrada, tem as crié responsa. Você é um arrombado, não passa de amigo da onça. Aê, faça o favor, mano. Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando. Porque sem maldade, vai ser vacilação. Cê te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão. O trampo do Adão, você é um cachorro e tá merecendo osso. Cê quer falar de onça, cê tem bafo de onça. Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso. Aê, pega a construção que eu faço. Foi rimando, né meu mano, esse é o argumento. Você quer falar da bochecha, você é magro. Quando você foi cagar, foi parar o encanamento. Isso é batalha de sangue, você é pra cagar, só cagar no tanque. Aê, não me leva a mal, sua rima é rasa. Mas que sim, tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água. Agora eu mato esse MC. Cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir. Aí você tá ligado, pupila dilatava. Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras. Nada a ver, você que desanima. Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima. Quando eu rimo, você tem que tá esperto. Meu parceiro, vai embora mais cedo. O tio Lala aqui é certo. É certo porque não acabou. Sinceramente, mano, você não apavorou. Cê tá ligado que eu não sou cênico. Eu ganho forninha, você só vai ganhar papel higiênico. Da hora, melhor que você, que não tem nem o que fazer. E meu parceiro não teve a resposta. Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer. Vou limpar a cena, começando por você. Vamos tirar esse bosta. Vamos tirar esse bosta. Ele quer falar, mas ele não tem resposta. Quer falar de cagar, então não deserda. Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários, os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Rima! Eu não me perco por nada, parceiro, sem fazer todos os papéis. E quando você tá no campo, cê sai do banco pra parar nos meus pés. Você tá ligado, se apanha pro lado, porque você é o revés. Nossa diferença, cê joga por tu, eu jogo pelos outros 10. Eu tenho o campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro. Vai achando que cê vai me brecar, é o que controla o tabuleiro. Tá ligado, que agora o prato te deixa na chama. Nesse tabuleiro, você é um peão, eu fiz a roda e fiz a dama. Eu sou o peão, meu mano, eu não sou o rei. Porque o rei não vira humilde, eu sorri, disse, eu sei. Cê entendeu, meu mano, sua rima não sai ilesa. Cê pode ser dono do tabuleiro, que o basque chegou e ele virou a mesa. Entendeu? Família, tá suave, ele grita mais, mais. Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz. Quando rima, cê presta atenção, porque eu não grito igual esse otário. Ele fala alto, óbvio, eu falo baixo, o que é necessário. Eu falo alto, que tem que ser falado. Você tá ligado, parceiro, agora se apanha pro prado. No jogo das cadeiras, tem que ter jogo de cintura. Na batalha de rima, tem que ter jogo de medula. Então vai fazer a cirurgia. Dá-me lá pra ver se você manda uma rima boa um dia. Meu mano, cê não tem de qualquer fita. Fala alto, qualquer um fala. Até o cara dá pra moia com o megafone e o cara grita. Caralho, é que você tá ligado que você tá por viu. Eu falando alto, consegui ser um dos melhores do Brasil. E você tá achando zoado, enquanto eu acho isso incrível. Cê não gosta da voz do prado. Faz favor e aumenta o teu nível. O meu nível eu já aumentei. O meu mano, cê sabe que a caca que você passou, que parmentei. O meu mano, cê é maldade. Cê não sabe qual que é a fita, ele tem que ficar gritando. Eu sou foda, eu sou foda, pra ver se alguém acredita. Que bom que tá todo mundo acreditando? A única pessoa que não tá gostando é quem tá reclamando. Suave? Pra mim tá tudo bem. Quer se sentir no meu lugar? Grita que você é foda também. Eu não preciso gritar que eu sou foda. Meu mano, só minha presença espela saco igual você se incomoda. Ele rimando assim. Meu mano, olha assim. Caralho, meu mano, imitando o cara. Achei que o Johnny não podia vir. Ô, cerveja, cerveja, cerveja. Batalha de sangue geral tá prestando atenção. Semifinal, magrão contra o tubarão. Mas você que é mó vacilão. Meu parceiro, nesse terreiro eu sou galo. Você é frango, então não cisca. Do mar de onde eu vim, tubarão. Você não passa de uma simples isca. Então, fica suave, parceiro, que agora eu te mostro. Como que eu chego e demonstro. Eu não sou monstro, mano. Mas eu gosto de fazer a rima que eu quero. Desse jeito, mano. Eu não tô nem aí. Que eu falei no rimou com o Pedro Trique. Tubarão rimando. Eu também nunca vi. Nunca viu, mas sempre lembrou. Por isso agora eu te mato no trap. No drill, agora na tela pro flow. Solou de isca. A sua rima em batalha da aldeia. Judas Iscariote sai fora da santa ceia. Não tem como é um nerd. Minha punch vai na sua lata. Falou que eu sou uma isca. Eu jogo mais que uma rasca. Aquela risca dentro do mar que também te mata. Que risca? Aquela que você acabou com a sua napa. Não me leva a mal. Você não é rascaeta. Você, mano, simplesmente se arrasta. E você acha que é o bala. Não me leva a mal. Agora você cai nessa batalha. Você quer ser jogador do Flamengo. Vai cair pro mesmo lado sempre. Seu nome é Muralha. Muralha. Mas agora, mano, é sem B.O. Só que agora você perde a batalha. E de você eu nunca sinto dó. Eu sou Muralha, Muralha da China. E também a Muralha em Jericó. Você tem que dar sete voltas da cidade. Pra fazer o que eu faço em uma só. Aê. Dá sete voltas. E todas elas ao redor. Procurando você. E sem maldade. Se eu tiver que responder, seguro o meu B.O. Porque meu parceiro, essa é a corrida. E sua cabeça é degrau pro pódio. De mim você sente dó. Depois que eu te bater, você vai sentir ódio. Mas agora é o caldo seu fim. Só que eu nunca sou Itachi. Falou de ódio. Nunca faltou pra mim. Mas agora eu falo a verdade. Nunca existe o rivalidade. Pra mim falta ódio. Mas sobra amor. Porque é isso que salva a humanidade. Se é o Itachi, queria ser o Sasuke. Porque ele cola com o Naruto. Faz um jutsu muito maluco. Daqueles que nem você sabe. Então, para de meter o louco caralho. Mostra seu desempenho. Aê tubarão, se não tem rima, você é jogador. Se não tem jogador, você é um desenho. Jutsu é você. Só que é a lei. Pra mim você é vagabundo. Por isso agora. Sabe mano, eu te quebrei. Meu raciocínio é profundo. Ele disse que eu faço jutsu. O que eu nem sei. Só que eu sou vagabundo. Então toma esse jutsu. De tu tomando no cu na frente de todo mundo. UOOOOOO! Tercerou! Tercerou! Tenho, três, dois, um. Vamo lá! Independente, mas aqui não vai ter jutsu. Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo. Essa aqui é a parada, seu otário. Eu faço sua mente igual cachoeira. Pois faço descer ao contrário. E parece o desenho do pica-bal. Você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão. Vai apanhar na leite, não é navio, vai morrer na cachoeira, tubarão cadê seu barril? Eu quero fazer uma rima bem mais legal, já que ele falou que eu caio, eles vão gritar uau, já que você falou do pica-pau, sua derrota pra mim é primeira vez nessa indústria vital. Você é Luiz, espalha lixo, sem maldade, eu sou magrão, por aí eu espalho, só improviso, isso é maldade mano, você tem que vir buscar, na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar. Tá ligado, eu não julgo, eu espalhei você por ali, aí eu fiz jus ao meu vulgo, você tá entendendo na humildade, o Luiz espalha lixo, mas o tubarão espalha verdades. Sua verdade é tudo verso momentâneo, vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo. E agora você já mostrou como que cê é vacilão, vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão. E isso não são argumentos, agora eu te valo que eu demonstro meus talentos, olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento, do magrão é replay, a minha é melhores momentos. Melhores momentos no YouTube, sem maldade eu tô chamando, cadê o Dorto Rancho Crutz? Tomou um pau na segunda-feira, pica-pau, derrubou a árvore, tô gritando, madeira! Vai perder no combate, que é agora você já tá de toca, cê vivi a teoria, eu sou um cara mais prático, cê não faz o free, cê não é MC, cê é Real Madrid, eu sou mais galáctico. E você não teve a destreza, sua rima tá em falta e eu sou o becker, dentro da rima eu tenho beleza. Ha, não não digue, por isso que agora você tá ligado, teu barulho te mata no beat. Você falou que é o Real Madrid Galáctico, sua rima é feia, o galáctico não ganha do Champions League do mesmo jeito que tu não ganha aldeia. Olha só, que você é o destaco, você tem um plantel forte, mas um time fraco, agora sabe, representa os Caixara, tipo Ronaldo, nem lesão no joelho, me para. Você falou que nada te para, eu faço flow, eu faço show, e minha rima que nem para, cê vai perder, que cê não é bom, e cê não rima um slow, você é igual o PSG, muito investimento, mas cê não quer fazer o gol. Eu sou bom MC, eu sou tipo PSG, geral para pra siftir, esse cara é o Messi, o Neymar e o Suárez da seleção, mas nem sem DMSN, ele chama a atenção. Eu faço ver com o deprisado, você é previsível, deixo o meu legado e seu verso não é cabível, você tá se escondendo e você é invisível, vai se fuder que eu sou imbap, mas tem que correr pra chegar aqui nesse nível. Não adianta você querer falar dos jogadores lá do PSG, já que cê falou que é o PSG, que tudo muito te falar que se fode, pode chamar eu de Donnarumma, sabe por que passar nada nem pode. Mas você não tá pronto pro debate, nada se assuma, você é o Donnarumma, no gol é uma mundial fóssil. Perdona a batalha agora, você já treme, o THM, batu a fata, sou o Rogério da Capa e o Carcene. Perdona, calma, sabe que isso é comum, eu vou fazer até uma analogia, e lembro do Castelo Rá-Tim-Bum, já que cê falou que eu sou mão de alface, essa é a minha fase, sempre é da linha, hoje é o dia que é esse mão de alface, e acaba com esse doutor na boa prima. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos, deixem nos comentários top 5, ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou rima, sou o HD aqui.